Bom meus amigos, eu estou com uma 140 polegadas, às vezes ela se desliga, então fazendo as verificações descobri que o defeito está na fonte de alimentação, então como monitorar e ver se ela está desligando e eu até cheguei à conclusão que ela tem tipo um mau contato nessa placa, embora a placa está muito bonita, está bem perfeito, já dei uma olhada geral, então eu coloquei o osciloscópio ligado na placa principal, não está ligado na fonte, está lá na principal, eu estou com os dois canais, um canal está em 5 volts aqui, está medindo 5 volts da fonte, o outro canal está medindo 5 volts da fonte de bancada, então está um contraposto ao outro, um em cima do outro aqui, como podem ver, eu vou fixar aqui só para mostrar para vocês como ela altera mexendo-se com a placa da fonte, agora está funcionando perfeitamente, pode ver, está bem em cima um do outro, vamos ver se conseguem ver, eu vou mexer com a fonte, olha a diferença, o canal azul no caso, é o que estou monitorando esta fonte, olha os ruídos que dá e como a tensão, cai abaixo do traço que está estável em 5, não vi ainda, não consegui descobrir ainda o que é, mas descobri que conforme mexe com ela, ela faz alguns ruídos e cai abaixo e às vezes se desliga, então isso aqui com certeza caiu, caiu lá embaixo, a TV já se desligou, esse ruído que dá, caiu lá embaixo, novamente voltou, esse ruído que dá na fonte aqui é ruído de mau contato, naquele sequenciado ali, vou tentar dar o power dela de novo, agora não dá o processador tipo trave, ela voltou, estabilizou, ligou, conseguiu ligar a TV, vamos mexer de novo aqui nela, então pelo mínimo consegui detectar que o defeito é na fonte, não tem nada a ver com a placa principal, e deu dever bem ali ela fazendo, olha o ruído que ela gera conforme mexe, e cai abaixo, olha a tensão caiu abaixo, beleza meus amigos, vamos lá, vamos encontrar o defeito dessa fonte, bom, aí está pessoal, então resolvido o problema, pode ver que os traços estão exatamente um em cima do outro, pode mexer a placa de qualquer forma agora, que não temos mais o defeito, para quem gosta do defeito mastigado, o defeito dessa placa estava nas soldas do conector da saída, por sorte eu peguei lá na principal, porque se eu estivesse monitorando pela fonte aqui não teria defeito, aqui na parte da fonte de 5 volts não teria defeito nenhum, mas como eu estava monitorando pela principal, o defeito era o pino do conector com solda fria, e quase não aparecia, então foi ressoldado tudo, TV funcionando, resolvido, mais uma. Dá aquele joinha, inscreva-se no canal e ative as notificações. Dá aquele joinha, inscreva-se no canal e ative as notificações. Dá aquele joinha, inscreva-se no canal e ative as notificações. Dá aquele joinha, inscreva-se no canal e ative as notificações. Dá aquele joinha, inscreva-se no canal e ative as notificações. Dá aquele joinha, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado.